Em algum lugar, neste exato momento, Marta está me traindo, sabe Drácula, com quem? Maldição! Como vai, Duque, Vladesco? Que queres, Ezequiel? Podemos ter uma conversinha? Não sabia que vampiros sentiam tanta fome. Mas é claro que não, não seja ridículo, Ezequiel. Mas é que estou fazendo o papel de mendigo. Assim como tu, estás fazendo o papel de palhaço, que paga as minhas contas, paga a minha refeição. Como tu querias que eu agisse? Como mendigo, eu quero manter o meu disfarce. Então, você se disfarçou de mendigo para enganar o Nosferatu? Claro que não, cara de mamão. É porque eu gosto de me vestir de mendigo. É porque eu gosto de dormir embaixo da ponte, de ficar contando moedinha. Claro que sim, né, Ezequiel? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde o Nosferatu ia interferir em Maramores. Ele também quer o anel do poder, certo? E no fundo, ele tem a razão. Como é que ele quer ser o vampiro supremo, ocupar o lugar de Trácula, se ele não tem um anel de Trácula? E, embora ele tenha fraudado as eleições, coisa que eu também deveria ter feito, ele me venceu, Araboas. Mas você não está pensando em deixá-lo se apossar do anel? Porque eu não sou um maluco. Se ele puser as mãos naquele anel, Nosferatu vai fazer um estrago tremendo. A começar por mim, que serei sumariamente destruído. Ele sabe que se eu também puser as mãos no anel, eu ficarei tão poderoso que o destruirei num piscar de olhos. A culpa é toda tua, Ezequiel. Tu é que falaste do poder do anel para o Zeca. Tu! Era o meu dever, Duque. E pior ainda, tu permitiste que Rodrigo, aquele simples mortal, usasse o anel de poder dos vampiros contra os próprios vampiros. Realmente, o Duque tem razão. Eu e o Zeca fomos... fomos imprudentes. Mas era a única maneira de impedir que você, a toda hora, ficasse possuindo o corpo de Rodrigo. Que isso, Ezequiel. Falando assim, tu poderás ser mal interpretado. É muito simples, guardião. Eu amo Lívia, que ama Rodrigo, e então eu viro Rodrigo. E nesse processo, destrói o pobre do rapaz. Essas coisas acontecem de vez em quando. O que é que se há de fazer? Não sei, Boris. Agora eu sei o que eu vou fazer. Vou aconselhar o Zeca a permanecer com o anel. Mas tu... Tu és mesmo muito atrevido. Fique sabendo que nessa luta entre você e Nosferatu, eu escolhi o lado menos ruim. Sou seu aliado. Passe muito bem. Que Drácula te pague, guardião.